Agora o destaque é do portal Terra, escuta só essa. As músicas de Taylor Swift e Beyoncé são boas para o coração, em mais de um aspecto. Segundo a Associação Americana do Coração, nas redes sociais a associação afirmou que You're Losing Me e Virgo's Groove tem o ritmo certo para a ressuscitação cardiopulmonar, a chamada RCP, somente com as mãos e podem salvar vidas. Tanto You're Losing Me quanto Virgo's Groove tem entre 100 e 120 batidas por minuto, que é a velocidade em que as compressões torácicas devem ser realizadas. Então cantarolar ou cantar uma das canções pode ajudar a manter o ritmo cardíaco. Você também pode cantarolar qualquer música da lista criada pela Associação Americana do Coração para ajudar a educar as pessoas sobre ritmos que podem salvar vidas durante a RCP somente com as mãos. Então agora tem que levar um radinho junto na ambulância. Pois é, Break My Soul da Beyoncé e Welcome to New York e Sparks Fly da Swift também foram adicionadas recentemente à lista. Para realizar a RCP somente com as mãos é preciso colocar a base de uma das mãos no externo do paciente em colapso. A outra mão vai em cima da primeira e pressionar com força e rapidez de 100 a 120 batimentos por minuto. É muito interessante que você faça um treinamento antes disso, tá? Para não quebrar o ossinho do peito. Mas se for o caso de uma emergência, a gente torce para que você esteja ouvindo as divas no seu foninho de ouvido. Mix 714. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Aí essa notícia simplesmente afirma o que a gente conversou hoje sobre frequência, né André? Opa, então, vai. Então, é isso. Mas o que tem embaixo desse subliminar dessa música, né? Também tem que tomar cuidado. Ah, é verdade. Por isso que eu falo, nunca aceite tudo, né? É melhor ouvir Eye of the Tiger, então. É, então. Porque tudo é frequência, não tem opção. E outra coisa, vocês falaram o mel louco. O mel louco também é uma frequência, né? Frequência alucinógena, frequência de drogas, frequência de bebidas também. São frequências que te ressoam com você. E a frequência, só, já entrei falando. Não, mas é isso aí mesmo. A frequência, na verdade, é ressoar, né? Então, a frequência é uma onda que ressoa com você. Então, tem frequências que ressoam com você e frequências que não ressoam. Eu ia dar alguns exemplos, assim, lúdicos, didáticos para as pessoas entenderem. Por exemplo, você acredita que o micro-ondas da sua casa aí... O aparelho de micro-ondas, se virar ele atrás lá, vai ter o número de frequência dele. E o micro-ondas trabalha a partir da frequência de 2,4 GHz, ok? E essa, olha que incrível, é a mesma frequência da água. A água, no estado normal, é 2,4 GHz. Então, você está bebendo a mesma frequência do seu micro-ondas. Só que isso é bom ou ruim? Do micro-ondas, geralmente, não é bom, né? Porque micro-ondas são ondas que empacotam o teu alimento ali, né? O Gremlin que sabe disso, né? Então, viu? Bem isso. E o micro-ondas, quando você coloca algum alimento ali, ele empacota... Vamos dizer assim que ele empacota o teu alimento. Ele te deixa com... Se você tirar uma foto... Vamos dizer, uma foto quântica do teu alimento, ele vai estar em forma de quadradinhos. Ele não vai estar... Já foi feita uma experiência nisso, que tem até no livro. O micro-ondas deixa os alimentos quadradinhos. Ou seja, não é legal, né? Por ser micro-ondas. Micro-ondas é uma fonte de uma onda, micro-onda, que invade o teu alimento ali, a parte celular do teu alimento, né? E não é bom usar muito, né? Não precisa comer tudo que você vai comer pelo micro-ondas. Então, tenha cuidado. Por isso que o fogo ainda é a melhor coisa do mundo. Inclusive, o carvão, né? O carvão é o melhor aquecedor aí que você pode ter. Inclusive, se você pesquisar, tem livros sobre a cura através do carvão, né? Já viram falar do carvão ativado? Sim. Tem drágeas disso. Tem muita coisa pra você trabalhar a tua cura. É... E outra coisa que eu ia falar sobre cheiros, né? Que a menina Jennifer ali falou. Isso, a Jennifer. Isso. Pesquisem também sobre óleos essenciais. São óleos que trabalham, que você também trabalha a tua terapia aí, com cheiros, né? Com percepções de cheiro. Isso. Você entra em alguns sites de óleos essenciais, vocês vão ver as frequências que tem ali em cada tipo de flor ou cada tipo de cheiro que tem em cada... Plantas, enfim. É, plantas, né? Em cada tipo de cheiro que tem nesses óleos essenciais. E vocês vão ver que muitas frequências que estão ali são frequências que ressoam com o nosso corpo. Eu já falei, acho que no encontro passado, que o nosso corpo saudável varia de 68 a 72 hertz. Um corpo saudável. E os óleos essenciais têm geralmente essa média, sim. Outra coisa que eu ia falar é sobre frequência na questão de números. A Terra, por exemplo, tem uma frequência, se vocês estudarem e pesquisarem a ressonância da Schumann, vocês vão ver que a Terra tem uma frequência de 7,89 hertz, que é a frequência normal da Terra. Porém, como ela vem sendo... Está sendo jogado muitos ventos solares aqui na Terra, ela está chegando hoje a frequências de 89 hertz, 70 hertz. Então, está bem forte. Então, hertz são frequências, são ondas de frequência que atingem o nosso corpo, fazem parte do nosso corpo. Cada elemento do nosso corpo tem uma tal frequência, é por isso que ressoa ou não. Tem duas perguntas do assunto que a gente falou no primeiro bloco. Tem um horário específico para meditar? Não, o horário é o horário que a sua alma quiser. Se você acha que 3 da manhã é ótimo, perfeito. 3 da tarde também é ótimo, está meio trabalho, vai lá no banheiro e medita. Mas cada um tem o seu horário, é a sua frequência de bem-estar, né? E não importa a hora. Se você está feliz, está o horário e quer fazer essa meditação, vai fazer. A frequência do julgamento é muito importante também, saber se é bom ou ruim. Às vezes é bom para uma pessoa e ruim para outra. Assim como os remédios, né? O remédio é bom para um e ruim para outro. Ou não faz efeito nenhum e faz efeito outro. É a frequência que está ressoando aí na tua vida. Por isso que... Muito interessante. É muito legal isso, né, André? É muito legal. E tem um capítulo inteirinho dedicado a frequências no Mundo Está Chipado. O Mundo Está Chipado. Vamos dar os endereços aí para o pessoal procurar, saber mais. Quem quiser ter esse livro em mãos, dar de presente, se presentear. E também o site, né, André? Para descobrir um pouquinho mais sobre o Mundo Está Chipado e sobre mecânica quântica. Então, o livro O Mundo Está Chipado, você encontra na Amazon, tem para vender. É só digitar lá O Mundo Está Chipado na Amazon. E em breve vai estar na Livraria Curitiba. Já estou anunciando que eles nem fecharam, mas eu sei que vai estar. Vai estar, né, André? Vai estar. Chegou um lote agora dos livros na semana passada. Daí eu estou fazendo essa administração para tentar colocar a venda lá. E daí os nossos canais. A gente trabalha bastante com Instagram e Twitter. O X, né? Agora Twitter X. Que é arroba quantum docs. Então, quem quiser seguir ali é arroba quantum docs, docs com X, e nas nossas redes sociais. E o nosso site, para quem quiser pesquisar assuntos, tem bastante assuntos bem legais lá, é o quantum docs.space. Muito bem. Ok. André Wormsbecker, segunda-feira estaremos novamente juntos. É isso aí, segunda-feira, a frequência da segunda-feira está marcada. Muito bom. Está marcada para as seis e meia da manhã. É isso aí. André Wormsbecker aqui na nossa Rádio Mix, no Jornal da Mix. Até segunda que vem, Andrezinho. Obrigada. Vamos para o intervalo. Então tá bom. E a gente volta já. Tchau. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. E a gente volta já. Legenda por Sônia Ruberti